Como é que o senhor avalia que tenha acontecido essa sua gestão? Porque a gente teve uma quebra de pensamento, pelo menos, do futebol, depois ali da demissão do Marquiori. Vocês fizeram uma renovação com o Marquiori de 24 meses, seria dois anos de contrato. O trabalho desandou, houve a decisão pela demissão, e dali em diante passaram pelo clube Alan Al, Argel Fuchs, Rafael Lacerda, Marcelo Cabo e agora Roberto Fonseca. Eu sei que o senhor não decide o treinador da próxima gestão, inclusive parece que o Roberto Fonseca está de saída do clube. Por que essa quebra de conceito de futebol? De uma longa permanência na renovação com o Marquiori, para depois seis treinadores passando pelo clube? Na verdade, eu acho que foram cinco. Isso, foram cinco. Eu contei com o Marquiori. Exato. Então, o que acontece? A gente fez um planejamento a longo prazo, certo? E, assim, tudo na vida, às vezes, tem os seus desgastes. Então, até pela forma de Marquiori ser também, começou a ter alguns desgastes e era necessário essa troca. Nós fizemos a troca, trouxemos a Lan Al, não deu certo. E nessa questão de Lan Al, já era pensando o 24, quando a gente trouxe a Argel. E percebi que a Argel era um treinador momentâneo, né? Então, assim, não era um cara que a gente pensava de iniciar um trabalho com ele numa temporada. Então, a gente preferiu tirar e trazer Rafael Lacerda, por ser um treinador novo, né? Já tinha conhecimento e experiência dentro da Série C, né? E, infelizmente, as coisas não funcionaram como nós queríamos. A gente pretendia fazer diferente, né? Trouxemos cabo pela experiência dele e também as coisas não caminharam, até porque nós estávamos praticamente com o mesmo time, né? E quem a gente trouxe não resolveu, não iria resolver. E aí a gente preferiu mudar e deixar, trabalhar e finalizar com o Roberto. A gente tem, ao longo desse tempo do ABC, a gente mudou pouco o treinador. Mas se você pegar 2020, nós finalizamos com um dia a temporada e ele foi embora. Começamos em 2021 com o Moacir. Então, se você analisar, todas essas trocas do ABC foram pouquíssimas em relação ao que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, o pessoal troca a cada três meses, troca um treinador. É obrigado ele a ter muita performance para continuar. E assim, no geral, tirando os dois últimos anos, porque realmente não tinha o resultado que a torcida queria, que nós queríamos, que todo mundo queria, então a gente começou a mudar. Mas isso, quando começa a dar errado, você faz isso. Você começa a trocar visando ter um acerto. Isso é lógico. Se vai tendo resultado, você não mexe, você não troca. Vai mantendo, né? Vai mantendo. Mas assim, eu não, particularmente, eu não gosto de mexer tanto em treinador. Eu demorei algumas vezes para mexer, né? E porque é como você vai fazer um trabalho e você perde, de repente, tudo aquilo que você pensou. E, pô, está tudo errado. E aí, quando você tira o comandante, é como você, pô, está errado já. Tem muita recisória, às vezes, né? Tem muita coisa. Treinador e tudo mais. Diga, Pedro, só. Eu queria comentar. O meu estranhamento sempre foi esse, sabe, presidente? Era até uma dúvida particular que eu tinha para lhe fazer. Porque eu realmente percebi esse início da sua gestão com poucos treinadores. Foi até a linha de desgaste mesmo com o Moacir, né? O Silvio também não engrenou o trabalho dele inicialmente. E aí, depois, quando faz aquela renovação do... Do... Moacir? Não, do... Marquiori. É, do Marquiori. De dois anos. Inclusive, foi muito comentado, né? A gente falou, olha, o ABC está tentando implementar uma filosofia diferente de trabalho. Isso, isso. Isso é legal e tal. E aí, de repente, parece que mudou tudo. As coisas tiveram algumas dificuldades, né? É, inclusive, falou-se muito de vestiário, né? De jogadores que não se davam bem, enfim. É, e a temporada acabou com isso, né? Com um desabafo muito...